O bônus está chegando para todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas de mais de R$500,00 sem juros. É inacreditável, realmente muitas pessoas não estavam entendendo o que está acontecendo agora nesse ano de 2023 desse bônus que está sendo liberado no cartão de crédito, no cartão benefício e mesmo que você não tenha ainda, eu vou explicar um verdadeiro passo a passo de como você pode conseguir mais de R$500,00 sem juros para você, um verdadeiro presente. Então, claro que você vai querer acompanhar esse vídeo até o final, é um passo a passo para você, você vai me agradecer de ter assistido um vídeo igual a esse que vai trazer conhecimento, que vai trazer mais dinheiro para você através das finanças. Então, já não esquece que está todo mundo se inscrevendo nesse canal aqui, o maior canal de financeira do Brasil. Os bancos não vão gostar do que eu vou falar nesse vídeo porque eu vou ensinar você a como conseguir esse dinheiro sem juros. Seja para ajudar você, a sua família, alguém que está precisando, eu vou ensinar como você consegue esses mais de R$500,00 sem juros nenhum, sem precisar pagar taxa, sem pegadinha, sem nada. Então, me acompanhe aqui. Inclusive, se inscreve aqui também, não esquece, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações caso você não me conheça ainda. O meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, já trabalho com aposentados, pensionistas, com o pessoal da Previdência Social, com a linha de consignados também, há mais de 19 anos. Por isso que eu quero ver você aqui para prosperar na sua vida financeiramente, ajudar a sua família, enfim, sair das suas dívidas, se é esse o seu problema. Então, já começa colocando aqui no começo desse vídeo. Você quer saber esse passo a passo? Coloca um eu quero aqui, depois eu inclusive vou disponibilizar só para as pessoas que colocarem eu quero aqui no comentário o link para fazer essa solicitação desses mais de R$500,00 aí, para não pagar juros nenhum, sem taxa, sem pegadinha nenhuma. Então, vai colocando agora, nesse momento do vídeo, eu quero, e tem que apertar o botão do like para mim poder responder o seu comentário. São duas coisas. Coloca eu quero aqui no comentário, aperta o botão do like e presta atenção no passo a passo, depois eu vou disponibilizar o link para as pessoas que comentarem aqui eu quero e que deixaram o like nesse vídeo. Olha só, a gente sabe e entende sobre o novo salário agora, que todo mundo estava esperando que fosse R$1.320,00, porém, o salário não foi isso que aconteceu, ele voltou para R$1.302,00, que foi o decreto que o Bolsonaro colocou lá, já editou essa medida provisória no caso e foi um salário um pouco menor. Agora, se o salário vier para R$1.320,00, tem uma notícia ainda melhor, porque esse valor dos R$500,00 vai subir junto. Isso significa dizer que você deve acompanhar, existe a real chance desse valor que eu vou passar e vou ensinar a vocês ser um pouco maior, para que o salário aí suba nos próximos meses, isso pode acontecer, porque a LOA, a lei orçamentária anual que define os gastos da Previdência Social, ela já foi aprovada, então a chance é real, a possibilidade é real, e claro, eles estão analisando os cálculos também, porque só esse aumento de R$18,00 aí já vai dar um impacto de R$6 bilhões nas contas, mas se tem dinheiro para isso, se a LOA, a lei orçamentária ali diz que pode fazer, é porque é real a possibilidade aí para o mês de fevereiro, de março ou inclusive até abril, já dá para se esperar essa possibilidade de aumentar, mas como funciona tudo isso? Você precisa entender que hoje, dentro do crédito consignado, existem algumas modalidades, algumas que você paga juros e algumas que, se você souber e entender o que eu vou falar agora, você não paga juros nenhum e não tem pegadinha. Como que funciona a parte que você paga juros e quanto libera de dinheiro, para quem está precisando de dinheiro, quem sabe você precisa também de mais valores, eu vou dar essa oportunidade para você e depois falar também desse bônus para você não pagar juros. Só para você ter uma ideia hoje, uma pessoa que tem um salário mínimo, eu não sei qual é o valor do seu salário, inclusive você pode comentar aqui, um salário mínimo, pode tirar no crédito consignado normal mais de R$16 mil. Eu vou fazer um cálculo exato do dia de hoje, mas pode variar um pouquinho, pouca coisa para cima ou para baixo, dependendo do dia que você estiver assistindo essa live, esse vídeo. R$16.762 é o valor liberado no dia que eu estou gravando esse vídeo. A parcela é R$455. R$16 mil vai pagar R$455 por mês. Se você precisa desse dinheiro e recebe um salário mínimo, você pode comentar aqui, eu quero também, eu vou disponibilizar o link para vocês aqui no comentário, para todo mundo que colocar e ainda, além disso, para quem recebe um salário não para por aqui, tem mais valores sendo liberados. Como tem dois cartões agora, você que entende que a margem continua em 45%, recebe um cartão que é o cartão de crédito consignado, aquele que já existia para o aposentado e o pensionista e existe também o outro cartão que é o cartão benefício. São dois cartões distribuídos em 5% da renda de todas as pessoas, tanto para quem recebe um salário mínimo, quanto para quem recebe menos que isso ou para quem recebe mais do que isso também vale esse 5%. Significa dizer que pode tirar em dinheiro de cada um desses cartões pagando juros, que eu estou falando por enquanto das linhas que pagam juros, vai dar um valor de saque de R$1.253 de cada um desses cartões e ainda R$65 de parcela para pegar todo esse dinheiro, R$1.250 de um cartão e R$1.250 de outro cartão se você for uma pessoa que recebe um salário mínimo. Se você recebe mais do que isso, os valores aumentam ainda mais. Então você pode colocar no comentário o valor que você recebe, eu posso fazer um cálculo para você e vou disponibilizar links para vocês fazerem essas solicitações do cartão benefício e também do cartão consignado. O que os bancos não querem que eu fale, eu vou entrar agora na parte principal da taxa de juros gratuita, não paga juros nenhum. Então é importante que você não esqueça de apertar aí o botão do like dentro desse vídeo para você receber também essas informações. Como que funciona a liberação desse bônus de mais de R$500? Isso se você recebe um salário mínimo, eu esqueci até de mencionar isso. Se você recebe mais do que esse valor, o bônus será ainda maior. Então não esquece disso, se você recebe um salário mínimo, o bônus será de mais de R$500. Se você recebe valores maiores, o bônus pode chegar em até R$3.500 se você receber o valor máximo da Previdência Social. Você sabia dessa informação? Você já tinha imaginado, você acredita que tem como pegar dinheiro, ou seja, conseguir algo que vale dinheiro e você não precisar pagar taxa de juros por isso. Por que o banco não quer que eu fale para você sobre isso? Porque o banco, você conhece o sistema financeiro. Quer que eu passe informações para que você pegue dinheiro, para que você pague juros, para que você faça um empréstimo através do outro. E você tem que saber as verdadeiras vantagens que todo aposentado, pensionista, beneficiar do BPC Luas, quem tem representante legal de maior, quem tem representante legal de menor, está liberado. O novo cartão benefício e o novo cartão de crédito com esse bônus. Cada uma das pessoas vai ter liberado disponível em compras mais de R$500 que você não paga juros nenhum. Mas como que faz tudo isso? Não é simplesmente comprar e não vai pagar juros nenhum. Você tem que efetuar a sua compra dentro do limite de bônus, que para um salário hoje está R$537 aproximadamente. Você faz as compras no seu mercado, faz as compras na farmácia, faz compras em todos os estabelecimentos que você precisar dentro desse limite. E quando vier a fatura no próximo mês, você quitar essa mesma fatura, você não paga juros nenhum. É bônus para você com taxa zero de juros. Você já sabia dessa informação? Me ajuda a compartilhar. Todas as pessoas precisam saber disso. Se você ficar com alguma dúvida também, pergunta aqui. O link está no primeiro comentário para você ter acesso a solicitar. esses dois cartões. Então, uma pessoa hoje que tem um salário pode ter um bônus de mais de R$1.000 somando os dois cartões juntos.